A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O incêndio atingiu durante a madrugada desta terça-feira uma estação de transbordos de lixo junto ao loteamento Wolf em Tapes. Conforme informações de populares, o incêndio iniciou por volta da meia à noite e meia e os bombeiros voluntários permaneceram no local até por volta das 4 horas da manhã controlando as chamas. Uma reta escavadeira da prefeitura foi utilizada no combate às chamas devido ao grande quantidade de lixo que estava no local. Felizmente ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas pelos bombeiros.